Hoje é dia de rocambole de goiaba, aquela receita tradicional que a gente ama. Vem comigo aprender! Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Receita espetacular! Quem não ama aquele rocambole que vinha com a faquinha de antigamente, sabe? De goiaba com aquele creminho branco delicioso. É essa receita que eu vou ensinar hoje pra vocês. Antes de partir pra receita, vamos ver fotinhos do meu filho, Vini. Ele tá uma fofura, não é verdade? Então vamos lá pra essa receita que é muito simples. A gente precisa iniciar com os recheios, tá? Porque eles precisam já estar bem geladinhos pra gente fazer a massa, porque depois que a gente faz a massa, a gente é papum. Então vamos lá começar por eles? Primeiro iniciaremos, né, pelo de goiaba. Você vai precisar de 300 gramas de goiabada bem picadinha. Vai colocar em uma panela com 1 terço de xícara de água, tá bom? E você vai manter ali no fogo baixo até a goiabada dissolver por completo. Gente, eu não tô usando aquela goiabada cascão, você pode usar. Porém, se você utilizar ela, provavelmente vai demorar bastante no fogo e pode ser que você tenha que acrescentar mais água, tá bom? Eu tô usando aquelas goiabadas mais macias, sabe? Aquelas pequenininhas de 300 gramas mesmo. Quando ficar completamente homogêneo, você mantém no fogo por mais ou menos um minutinho pra ele encorpar um pouco e depois você vai deixar esfriar. Pode levar, inclusive, pra geladeira. Agora, para aquele creminho branco, é muito simples. Você vai bater meia caixinha de creme tipo chantilly, ou seja, 100 ml. Mas é claro que se você não quiser utilizar o creme tipo chantilly, você pode utilizar o creme de leite fresco ou nata. Mas não esqueça que nesse caso, você vai ter que saborizar, né? Acrescentar aí uma colher e meia de sopa de açúcar e um pouquinho de essência de baunilha, tá bom? Tem que bater qualquer um deles bem gelado. Ficou nesse ponto, você também pode manter na geladeira, enquanto agora a gente já vai pra massa. A massa, gente, é simples, porém, você precisa seguir exatamente os passos que eu vou ensinar aqui pra vocês, porque eu tentei fazer uma massa um pouco mais rápida e não deu certo. Eu vou, inclusive, mostrar aqui na tela. Então, o que você tem que fazer? Em uma tigela, você vai acrescentar 5 ovos, 3 colheres de sopa de água e meia xícara de açúcar. É importante peneirar ele. Agora, vai deixar batendo na batedeira por mais ou menos uns 3 minutos na velocidade alta, até que ele fique bem fofo e triplique de tamanho, assim como você tá vendo na tela. Chegou nesse ponto, agora você vai colocar a batedeira em velocidade baixa, vai acrescentando aos poucos 2 colheres de sopa de óleo e 1 colher de chá de essência de baunilha. Agora, você desliga a batedeira e, ao todo, a gente vai precisar de 1 xícara de farinha de trigo, mas você vai colocar metade, ou seja, meia xícara de farinha de trigo peneirada nesse momento. Pega a batedeira, velocidade mínima, gente, bem rapidamente, coisa de 10, 15 segundos só pra misturar. Aí, vai desligar novamente, vai acrescentar o restante da farinha e 1 colher de chá de fermento químico, também peneirados. Aí, você vai ligar a batedeira mais uma vez na velocidade mínima e vai misturar mais um pouco. Gente, não pode bater rápido, não pode bater muito tempo, ao todo, assim, com a batedeira, você vai ficar uns 30, 40 segundos, tá? Por quê? Se a gente bate demais, a gente vai desenvolver o glúten, a massa não vai ficar fofa, não vai crescer e também a gente vai perder totalmente o ar dela, então é importante você misturar bem um pouquinho. Se precisar, inclusive aqui, como eu fiz, você pode depois misturar mais um pouco ali com uma espátula, né? Vai limpando as laterais e vai deixar a massa bem homogênea. Eu passei um pouquinho de manteiga no fundo, de uma assadeira de 30 por 40. Aí, você cola papel manteiga em cima e vai passar mais uma camada de manteiga em cima do papel manteiga, pra realmente descolar 100% o nosso rocambole. Feito isso, aí você despeja toda a massa. Agora, você leva no forno que tem que já tá pré-aquecido antes, tá? 200 graus. E você vai deixar por cerca de 15 minutinhos, é coisa bem rápida. O segredo é formar levemente uma película em cima, você coloca o dedinho, você sente, né, que a massa tá bem fofinha e assada. Não deixem demais, porque senão os cantinhos vão ficar douradinhos, torradinhos e você não vai conseguir enrolar, tá bom? Agora, você retira de dentro do forno, espera esfriar a coisa rápida, gente, entre 5 e 8 minutinhos. Quando você não tiver agora se queimando ali, né, na sua forma, você já pode peneirar por cima açúcar de confeiteiro, tá, gente? É um pouquinho só de açúcar de confeiteiro, é importante você fazer isso pra massa não grudar, né? Se você não tiver o açúcar de confeiteiro na sua casa, você pode bater no liquidificador, né, o açúcar refinado, bate bem, e depois você também peneira ele, tá bom? Também vai funcionar, tem que tá bem fininho. Depois disso, você precisa soltar um pouquinho as laterais, pode pegar uma espátula, vai soltando as laterais, coloca um papel manteiga em cima, inclusive o meu tava enrolando, eu tive que colocar ele ali pra baixo da forma, como vocês estão vendo, e você vai desvirar em uma tábua, aí você vem retirando delicadamente todo o papel manteiga. Agora, gente, tem que ser rápido, tá, porque ainda você tem que enrolar o rocambole com ele, assim, já em temperatura ambiente, mas logo em seguida que você fez, senão ele vai rachar. Então, pegue a goiabada, dá uma boa espalhada, lembrando de deixar o final do rocambole, né, uns dois dedinhos sem recheio, porque depois, na hora que a gente enrola, ele vai acumulando recheio. Se você coloca até o final, na hora que você dobra, gente, e vai enrolando ele, ele vai sair muito recheio, tá? Então, deixe mais ou menos um centímetro e meio, dois no final, sem passar a goiabada. E por cima, você vai passar o seu chantilly, também é uma camada bem fininha. Feito isso, com a ajuda do papel manteiga, você vai enrolando. E fique tranquilo se rachar logo no início, porque ele tem, né, que fica bem fininho, é normal. Então, você vai levantando bem delicadamente e enrolando o seu rocambole. E não esqueça de, antes de levar na mesa, retirar as pontinhas dele, pra ele ficar bem lindão e maravilhoso. Olha que fofíssima ficou essa massa e super recheado. Hum, lembrou daquele, não é verdade? Aquele que a gente comprava, que não vende mais, gente. Eu não acredito, eu amava esse rocambole. Conta aqui embaixo pra mim alguma coisa que você comprava no mercado e que não existe mais. Quem sabe eu não faça a sua receitinha. Se você gostou dessa delícia, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ativa o sininho e compartilha essa gostosura com todo mundo. Olha mais uma vez como ficou. E eu fico por aqui com a hora da maldade. Façam essa receita, porque é um espetáculo, gente. Olha a combinação maravilhosa. Beijo, beijo. Tudo de bom.